Filipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente Mais ou menos assim, ó Voltei, amei minha roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do vôo A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do vôo A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do vôo A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do vôo Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto